Música Opa! Cheguei de novo! Bangu virou, o bicho pegou, vem a grande que eu tô grande Porque se tu vir pequeno, te feliz, é barril dobrado Receba a pancada, aguarde Jogo das Estrelas, dia 15 Marcelinho Carioca, Vampeta Tem Ruki Magrelo, tem Sebastia da CEA Lá em Pirituba, São Paulo Realização, Fernando Vilar, esse empresário maravilhoso Estamos aqui direto do Pelourinho falando dos Jogos das Estrelas Com a nossa parceira TV Lins Então, vamos encerrar essa matéria maravilhosa Aqui no Pelourinho, dizendo sempre Que Bangu virou, o bicho pegou Venha grande, que eu tô grande Porque se você vir pequeno, é barril dobrado Fecha, menino TV Lins Vídeo Filmagens em geral